Opa, opa, pera aí, eu vim atrapalhar esse vídeo aqui rapidinho pra dar uma informação importante pra você que tá assistindo. Algumas partes nesse vídeo eu falo princeso. Na verdade é príncipe e princesa, né gente? Mas eu falo princeso. Não liga pra essa parte, o vídeo tá muito legal, confere aí e é um recadinho muito importante. E vamos com o vídeo. Fala pessoal da Baratotal Store, beleza? Eu sou o Gabriel, vim apresentar mais um produto aqui pra vocês. Papai, mamãe, titio e titia que tá me assistindo esse vídeo agora. Um produto divertido e muito aquático pra brincar com a família toda. É o produto máquina de fazer bolhão e bolinha. Esse é um produto muito legal, como vocês podem ver. É uma caixa muito bem feita, tem bastante informação aqui do produto, tá bom? Olha, esses são os modelinhos que vem na caixa. Eu vou mostrar pra vocês, mas antes disso, aviso muito importante pra você que tá me assistindo. Ó, vou pegar o produto aqui pra mostrar pra vocês. Esse é o modelinho Baleia. É um modelo muito fofinho, né? Pessoal, assim, é muito bem feito, como vocês podem ver. Uma coisa muito importante. Na questão da pilha, são três pilhas AA, tá bom? Olha, as pilhas que eu recomendo. Não utilize as pilhas que você utiliza em outros aparelhos, como TV, entre outros. Compre pilhas novas. É uma pilha AA, então você vai encontrar muito fácil no supermercado. Compre a pilha zero e utilize somente no produto. Outro, outra dica que eu vou passar pra vocês é, na caixa, ó, vou pegar aqui pra vocês. Tá falando aqui, três anos, tá? Três anos. Então, o que eu recomendo é utilizar apenas com crianças com três anos a mais. Mas, recomendação do Gabriel, eu recomendo que você sempre supervisione todo mundo que tá brincando. Você é responsável, porque por mais que na caixa esteja falando três anos a mais, eu recomendo que você esteja sempre atento. Você é responsável, principalmente papai e mamãe, que vai dar esse brinquedo aqui de presente pra seu princeso, pra sua princesa. Sempre supervisione, tá bom? Porque pode acontecer alguma coisa. A bolha pode ir no olho de alguém. Deus me livre. Então, ó, sempre supervisione, tá? Sempre com o responsável perto pra tá utilizando o máximo desse produto. Tirando isso daí, olha, eu vou mostrar os modelos pra vocês. Esse é o modelo sapinho. Olha, muito fofo, né? São muito iguais. Eles têm esse botão liga e desliga. E tem esse giratório aqui no meio, pra fazer as bolinhas. Esse giratório aqui. Esse é o modelo caranguejo. Eu vou mostrar na prática esse produto pra vocês, tá bom? Um modelo mais fofo que o outro. Vou pedir que a câmera mostre aqui pra vocês, tá? O produto. Uma coisa muito importante que... Apenas um dedo de sabão de refil. Olha, vem com esse refil, com sabão. Um dedinho apenas. Não use todo o sabão aqui dentro. Eu vou mostrar mais em detalhe pra vocês. Mas não use todo o sabão. Use só um pouquinho. Se você for parar de utilizar esse produto, Na hora ele vai estar ligado. Aqui, ó. Esse é o botão ligar e desligar da baleia. Ele vai estar ligado. Vai fazer o som. Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês. Desligou. E despeja de volta aqui. Nesse refil aqui de fazer bolha. Se você tiver alguma dúvida de como fazer mais sabão, É água e detergente. É muito simples. Mas se você quiser te criar mais os dois produtinhos E ter a família completa, Eu recomendo também. Mas se você quiser só ter mais refil, É só sabão e água. Um dedinho só. Supervisionamento. Pilhas novas. E é isso. Vou mostrar um pouquinho mais pra vocês do produto. Pessoal, então. Queria dar um aviso muito importante pra você que tá assistindo esse vídeo. Coloque apenas um dedo de refil, tá? De sabão aqui dentro. Você pode estar... Você coloca aqui. Coloca um dedinho. Ó. Um dedinho só. Se você colocar todo o refil. Gabriel, o que acontece se eu colocar todo o refil? Acontece que... Pode estar caindo aqui dos lados. Aqui. Do máquina de fazer bolha aqui. Olha. E pode estar danificando as pilhas, danificando o som. E você pode estar perdendo totalmente sua máquina de fazer bolha. Então, é mais isso. Eu queria mostrar dos outros modelos aqui também, ó. Vou até deixar no meio. Vou pedir pra câmera mostrar aqui todos os produtos pra você. E olha. Todos os modelos são exatamente iguais. Tá? Vou pegar o caranguejo. Vocês acabaram de ver. Do sapinho. Ó. Eles sempre tem essas frestas aqui. E é mais isso. Coloque um dedinho de refil apenas. Pilhas novas. E supervisionamento. Tá? Você vai estar podendo usufruir totalmente da máquina de fazer bolha. Muito legal, né? Eu vou mostrar dele na prática pra vocês. Olha, ele já tá funcionando. Olha quanta bolha faz, pessoal. Incrível, né? Ó. Solta a música. Eu já coloquei minhas bolhas ali. Funcionando perfeitamente. Divertido demais, né, pessoal? Aqui, ó. Só isso. Fala, pessoal. E aí? O que vocês acharam do máquina de fazer bolha? Olha, muito legal, né? Como vocês podem ver, é um produto muito família. É um produto muito legal, divertido, bem fácil e prático se você usar. Se você usar da maneira correta. Igual passei nas instruções desse vídeo. Com certeza, a sua família vai se encantar com esse produto. Se você gostou dele, você quer adquirir o seu? Olha, vou deixar um link aqui na descrição desse produto. Você vai estar adquirindo esse cartão de 10% de desconto. Tem as nossas redes sociais aqui. Segue todas as nossas redes sociais. Tem sempre novidade lá. Deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Comente. Comente porque é muito importante pra gente tirar suas dúvidas. A gente vai dar total atenção pra você. E mais é isso. Acompanhe sempre. Ative o sininho das notificações. Para mais produtos incríveis como esse. E tem outros produtos como para família, videogames e muito mais. Então acompanhe e fique ligado sempre. Falou galera. Aqui é o Gabriel. E vou estar sempre junto com você nos vídeos. Falou. Falou.